Música No terceiro bloco do antenado, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus O programa está especialista, muito bom No último bloco, o pastor Marcos falou um pouco sobre como o leproso tocou e comoveu E vamos dizer assim, se cambrantou diante de Jesus e amoleceu o coração de Jesus Para que ele se sentisse compadecido e aí ele recebeu o milagre Isso também abre então interpretações que existem meios do homem alcançar Vocês estão entendendo por onde eu quero ir? Qual o perigo também, é aquilo que a gente falou, não dá para definir Mas nesse caso aconteceu, o homem compa Deus Aí você citou bem, nesse caso não tem fórmula Não tem assim, olha, dois e dois igual a quatro e Deus opera Porque Deus é Deus, se Deus operasse através de fórmulas humanas ou meios Ou qualquer outra coisa que a gente possa entabular Eu ia fazer um aplicativo de iPhone para fazer isso Isso, André, o nome disso é paganismo O paganismo é que sempre fez isso Sistematiza Exatamente, sempre quis comprar o favor divino Por sacrifícios, por oferendas, por promessas, por novena, por campanha Ou seja lá o que for, não, se eu vier aqui sete semanas vai acontecer O nome disso é paganismo Isso não tem nada a ver com o evangelho Aliás, de pouco se tem de evangelho Hoje em dia, evangelho mesmo é pouco Isso é pagão Essa história de que eu vou seguir certa fórmula Sete passos para o milagre Sete passos para o milagre Sete passos para alguma coisa Vai acontecer, tem que acontecer Tem que acontecer Você quer ver, quando coloca uma palavra assim, como, na frente Como, já dá um tom pragmático Que já há um processo, um meio para você atingir um objetivo E quando você traz isso para, supostamente, para o evangélico O evangelho não tem nada a ver com isso Mas as pessoas querem juntar alhos com bugalhos E fica uma coisa horrorosa Porque aí você começa nessa história da campanha Da novena, na igreja católica A novena Aquela coisa assim que eu vou fazer por onde Deus vai me atender Porque ele tem que me atender Agora, o mistério muito grande disso A gente está falando no intervalo É que tem pessoas que procuram E a Bíblia, em alguns milagres Isso é um pouco explícito até Existem milagres que Jesus fala primeiro assim Você está... Os seus pecados estão perdoados Que é diferente Agora, não teve isso com um paralítico Que até está cheio de fariseu ao redor dele E ele fala assim Os seus pecados estão perdoados Nisso eu entendo salvação De algum modo Não sei se eu estou certo ou não Ele primeiro recebeu salvação Mas continua paralítico Ah, esse cara, quem ele disse que é? Isso é blasfêmia Ué, o que é mais difícil? Falar que o pecado está perdoado Ou falar para ele levantar e anda? Então levanta e anda E depois que curou Eu entendo que nesse caso Houve salvação Mas em muitos casos Até na Bíblia E talvez até nos dias de hoje Por testemunhos que a gente ouve por aí Muitas pessoas são alcançadas Por milagres e curas E não são salvas E não recebem perdão Talvez dos pecados Muitas pessoas entendem Que um caminha com o outro Mas vocês... Como é que vocês... É desassociado Cura é uma coisa Salvação e perdão de pecados É outra coisa Olha só, André Desde o início Nós estamos aqui Batendo na mesma tecla De que Deus é soberano E é mesmo Perfeito Então eu vou te dar Um exemplo meu E aí um dia E aí um dia Deus falou no meu coração Lá no meu escritório Ele falou assim Hoje Hoje Vá na igreja X Tal hora E eu vou te falar Uma coisa lá Aí eu ouvi assim Uma voz audível Eu batistão Sozinho no escritório Sozinho no escritório Aí eu ouço uma voz Mas eu estava sozinho no escritório Sensacional Eu fui Peguei meu carro E obedeci aquela voz Fui lá na igreja Deu o nome da igreja E eu sabia o endereço E fui lá E quando cheguei lá Não estava sentindo dor nenhuma Quando eu cheguei na igreja A dor subiu Eu esqueci da dor E eu fiquei lá no culto Lá Com uma vergonha Porque eu sou batista Se imagina eu Numa igreja assim Dessas diferentes E eu lá no último banco Escondido atrás da coluna Assim numa coluna Eu fiquei escondidinho E de repente Uma irmã fala assim Ô senhor de camisa verde Eu estava de camisa verde De cabeça baixa Mas esqueci E alguém me catuca Fala assim Tá falando com o senhor Aí eu abri o olho Assim assustado Mistério é pra ti O senhor mesmo Deus manda te dizer O teu sofrimento acabou agora Porque ele atendeu O desejo do seu coração De fazer a obra dele Aquele sofrimento acabou Aí eu olhei e pensei assim Tá, tá Que sofrimento Não estou lembrando De sofrimento nenhum Tá, tá Amém, amém Quando eu saí do culto Eu me lembrei Deus falou de novo Lembra daquela dor? Acabou Tem dois anos atrás Nunca mais a minha coluna Doeu Agora No que você está perguntando É claro Deus é soberano Pra curar Até o não crente Pra curar Qualquer um Pra que ele Mostre pra igreja dele Que ele não tem Filho predileto Ele é soberano Pra curar qualquer um Muitas das vezes Deus cura Como nós abordamos No outro bloco Deus também não cura Eu tinha um diácono Que morreu De câncer Sofrendo A família toda Tinha ido pro mundo Todo mundo estava desviado E a gente orando Pela cura daquele diácono E ele não foi curado De câncer Mas na morte dele Todos os filhos Voltaram pra Jesus É mistério Tá vendo? É mistério de Deus É mistério de Deus Morreu, né? Verdade É mistério Morreu Mas salvou a família Passou a vida inteira Orando Não tem ninguém ganhando dinheiro O problema é isso Que hoje em dia, né? As pessoas estão ficando ricas com isso Estão vendendo objetos E eu concordo Longe eu de dizer que Jesus tinha esse tipo de intenção Longe Mas, porque pra mim Os milagres é pra glória de Deus Agora Cada milagre vai ter Inevitavelmente Um, vamos dizer assim Um efeito colateral Uma coisa é uma mulher tocar na hora E ser curada Outra coisa É ele chegar com leprosa Tu tá curado Não fala nada agora não Mas vale um tempo E tu fala lá Em outros casos também eu vejo Ah, o povo tá com fome Quanto é? Cinco mil homens Umas vinte mil pessoas tem aqui Eu vou multiplicar pão e peixe Meu irmão Eu falei pra isso O pessoal pensa que esse negócio de virar Ou de compartilhar hoje Imagina nesse dia Uma cidade inteira que estava num deserto Aproximadamente vinte mil pessoas Segundo alguns estudiosos Todo mundo vê diante dos olhos Multiplicar de pães e peixes Pra vinte mil pessoas E sobrar Eles vão voltar, meu irmão A cidade vai ser incendiada É proposital? Foi proposital de Jesus fazer aquilo Naquele momento? Ele falou Eu vou dar uma espalhada nisso aqui Tem que dar uma viralizada nessa mensagem E por qual razão vocês entendem Que às vezes Jesus trata assim Pra uns ele fala Não fala pra ninguém Pra outros ele fala Vai lá e fala pra todo mundo Isso no meu coração Enquanto vocês falavam Sou muito Como Jesus às vezes fala isso Pra tratar incredulidade Não era assim com o povo dele? Milagre aconteceu no Antigo Testamento Pra gente que não queria O cara tá afastado Longe do Senhor Deve fazer um negócio sobrenatural Que consumia E realmente Esse é o Deus Ele fazia coisas sobrenaturais E maravilhas Pra tratar incredulidade Você acha que É esse o caso ainda hoje? Ele trata muito Igrejas às vezes Que tem muito milagre Só milagre É porque é uma igreja Que precisa daquilo Pra crer em Deus? Se não tivesse milagre nenhum Será que ia ter gente Naquela igreja? De alguma forma Será que tem todos esses milagres mesmo? Isso trata a incredulidade O milagre serve pra entrar Naquela incredulidade? Porque eu vejo muito É marketing Não, assim Mas às vezes André, tem muito marketing Olha só Para Jesus Tinha muita igreja Que tinha milagre Que tinha antes Que não tinha não E ele vai lá Não precisa Mas olha só Às vezes não pode Não ter um milagre visível Deus pode estar fazendo Um milagre em todos nós Aqui agora E não chegar ao nosso conhecimento Isso aí O que acontece É que às vezes Tem muito marketing Imagina bem Jesus usou disso um pouco Você achou disso Não, eu acho que Não seria marketing Eu penso o seguinte Olha só Tem que entender Um momento histórico também Primeiro que era Que era Deus encarnado Primeiro fato Segundo Nós estávamos num período De transição Do velho pro novo testamento Há na igreja Do novo testamento Uma presença forte De milagres E de operação De maravilhas Que a gente não vê Ao longo da história Da igreja Com tanta intensidade Não é que não exista Eu creio que Continua existindo E aqui me perdoem Meus irmãos Sessacionistas Eu acho que Os milagres Continuam acontecendo Eles não pararam Lá no primeiro século Pode ter mudado De intensidade De quantidade Enfim Porque Entra a questão Do propósito A igreja precisava Ter uma marcação Forte naquele começo Porque ela estava sendo Tirada de dentro Do judaísmo É porque Acontece o seguinte A gente perde um pouco A questão histórica É porque nós estamos Numa outra cultura Então até quando a gente Olha para um milagre A gente olha Com uma perspectiva Diferente A gente olha A partir da nossa cultura Porque por exemplo Essa mulher com fluxo De sangue Até hoje Um grande fluxo De sangue desse É um problema De saúde gravíssimo Mas para eles Morragia Uma mulher Tida como imunda Pela lei mosaica Isso era muito mais grave Do que é para nós Na nossa cultura Então é por isso que eu digo Não existe leitura isenta Da Bíblia Toda leitura Está condicionada A cultura A qual você vive Você traz toda a bagagem Cultural sua Da sua família Da sua cidade Do seu país Está tudo envolvido Então a leitura É diferente A leitura é diferente Eu penso que essa questão Não é propriamente marketing Mas havia aquela necessidade Naquele momento É momento também Momento do ministério dele E vale ressaltar também Que a mulher do fluxo de sangue Ela foi curada Só apenas fisicamente Emocionalmente também Você ficar 12 anos isolado Longe de todo mundo Então quer dizer Não foi só apenas Uma cura física Jesus foi muito mais além A virtude foi muito mais além Porque aquela virtude Além de trazer uma cura física Também trouxe uma cura emocional Porque a mulher 12 anos Quer dizer Tinha que ficar isolada Então 12 anos Sem contato com família Quantos aniversários Quantas festas Comemorações Que ela não pôde participar Quer dizer Por quê? Por causa Tudo de isolamento E na questão Que você falou Do pão e peixe Eu vejo da seguinte forma Jesus ali Deixa bem claro Que ele fez Para testar os discípulos A primeira pergunta Foi justamente essa O que nós vamos dar de comer Aí falaram Nem se fosse aqui Tantos denários aqui Daria para alimentar o povo todo Aí alguém vem Que é o André E fala assim Tem um garoto aqui com pão e peixe Tá bom Então vem cá Dá aqui Começa a compartilhar Com todo mundo Todo mundo se alimentou Ali eram dois objetivos Primeiro era testar os discípulos Que andava tanto com Jesus Mas não tinha fé nenhuma Segundo era alimentar o povo Porque o povo ficou ali 3 dias Ouvindo ele Mensagem atrás de mensagem E aí A outra terceira coisa Será que todo mundo gostava de pão e peixe Mas tiveram que comer pão e peixe Porque aí é que está A questão da soberania de Deus A gente participa de certas reuniões Que a gente quer ver um milagre Conforme foi falado aqui Um milagre invisível Só que aquilo ali foi um milagre Para matar a fome de gente Devia ter gente ali Que não tinha nada para comer em casa Devia ter gente ali Que não gostava de pão e peixe Mas teve que comer pão e peixe São coisas tipo assim Ah eu não queria receber isso Mas é o melhor de Deus para a minha vida E eu vou ter que receber Porque é o milagre de Deus Então quer dizer Teve ali No meu ponto de vista Essas três partes Testar os discípulos Alimentar o povo E falar com o povo Todas as vezes que vocês se aproximarem a mim Vocês não vão sair de mão vazia Mas não vai ser de acordo Com o que vocês querem Vai ser de acordo com o que eu quero Para a vida de vocês Que é a necessidade Que é a questão do luxo Luxo e necessidade Tem gente que quer um milagre por luxo Tem um carro Se tu me desse Um sei lá Um Sei lá O carro mais importado que tem Agora Mas eu não já tenho um carro bom Meu Deus do céu Você quer o carro para que? Por capricho Entendeu? A Bíblia fala que Jesus Ele supere a nossa necessidade Os milagres Muitas das vezes É Não é uma vaidade O milagre Muitas das vezes É para a necessidade Necessidade minha Necessidade de Operar na vida de alguém Necessidade de operar na minha família Na minha igreja É tanto que até é distorcido Mateus 6,33 Buscar primeiramente o reino de Deus Sua justiça E estas coisas do contexto lá As necessidades Vui serão acrescentadas A gente já botou logo Todas as coisas Tem tradução livre aí Eu recebo Todas as coisas Vui serão acrescentadas Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Vou querer fazer uma pergunta Que eu fiz aqui Mas eu queria entrar um pouco Mais a fundo nela No antigo terçamento Eu vejo bastante isso Parecia que Sempre quando o povo Ficava frio Ou incrédulo Deus tinha que fazer Uma grande maravilha Não necessariamente um milagre Mas uma maravilha Sobrenatural Para as pessoas Verem a manifestação Poderosa de Deus Para voltar a acreditar nele Vocês entendem que as vezes Um local Não necessariamente uma igreja Mas um povo Uma localidade Mentalidade de pessoas Que necessitam ver milagres Até que na vida do outro De cura E vive parece assim Vai num culto Porque tem que louvar Tem que ofertar Entregadismo Ver testemunhos Ouvir a palavra Que é o principal Mas as vezes você vai Para reuniões Que talvez não tenha Uma palavra É só um momento de cura Mas eu entendo algumas Quando é sempre Parece que Poxa Por que tem que ter aquilo E se não tivesse aquilo E ia ter gente na igreja Parece que Aquilo é o milagre Que alimenta as pessoas E não a palavra Parece que O milagre É bom para quem é incrédulo Vocês entendem? Deus trabalha Incredulidade com milagre Então se o cara não acredita Parece que tem que ter milagre Porque quando não tem milagre As pessoas não precisam Que tenham milagre Para acreditar em Deus É melhor que não tenha Tanto milagre O rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Eu antenado Volta já já Entendeu? Você tentou? A graça que eu peço Não vai Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti